Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, pra você não comprar nada da Fiber antes de ver esse vídeo, mano, porque aqui o Rafão vai dar, assim ó, opinião sincera de usabilidade, lembrando que eu recebi os produtos da nossa querida Fiber aí, então calma antes de comprar que o Rafão vai te explicar tudo aqui, mas não é um review, não é um unboxing, inclusive tem aqui no canal unboxing e review de alguns produtos, mas é uma opinião sincera. Praticamente um ano usando o Fiber aí, eu vou mostrar pra vocês como estão os tênis Fly Recover, as sapatilhas Training, estou usando a camisa Dima Fiber, né, que inclusive é muito boa, o Rafão usa aí pra gravar direto, mas fica até o final, não esquece já de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, qualquer dúvida, sugestão, deixa nos comentários aqui e se quiser mais uma dúvida, me segue lá também no Instagram, me chama por lá, que o Rafão responde mais rápido, beleza? Dito isso, gente, conheci a Fiber há mais ou menos um ano atrás e, cara, a primeira coisa que eu recebi foi o tênis Fly Recover, essa aqui ó, exatamente esse modelinho aqui ó, por isso que eu falo mano, aproveita, me segue no Instagram, porque eu falei bastante do Fly Recover nos stories. Seguinte, tem duas vertentes, né, a que eles recomendam usar e o que o Rafão usa, né, assim ó, esse aqui é um pós-treino pra ajudar na recuperação, gente ó, simplesmente ó, pra você ir até a academia, tirar ele, usar uma sapatilha Training, porque é boa, né, e você sair da academia, né, depois de ter suado lá, você bota ele pra ir pra casa, né, até a sua casa, pra sair, enfim, porque ele é simplesmente, ó, acelera sua recuperação pós-treino, mano, ó, microcirculação sanguínea, os benefícios emanam, acelera a recuperação dos músculos, recupera a fadiga muscular, proporciona o máximo conforto e bem-estar, entendeu? O Rafão, às vezes, usa na academia, não é recomendado, lembrando, ele é pós-treino, o Rafão, às vezes, usa na academia porque o Rafão é teimoso e o Rafão gosta tanto que usa, mas, gente, é pós-treino, pra você chegar até a academia, bota a sapatilha Training, mas agora, vamos lá, eu gosto muito desse aqui, o meu, todo mundo pergunta, ó, esse foi o segundo que eu ganhei, tá, o meu primeiro está no escritório onde eu faço academia lá durante a semana, ó, Esse é o segundo que eu ganhei, cara, tá perfeito o estado, inclusive eu trouxe ele pra lavar, ele tá sujo, tá sujo, mano, ó, todo mundo pergunta, ah, mas esse elástico ele desgasta, cara, isso aqui, uns oito meses, por aí, sete meses de uso, olha o jeito que ele tá, praticamente segunda, sexta, mano, perfeito, velho, perfeito, ó, não tenho o que falar, os dois estão perfeitos, tá sujo, tá, gente? Como eu falei pra vocês, eu peguei aqui, porque eu ia gravar, mas o principal tá no escritório, esse aqui eu trouxe pra lavar, né, pra lavar, e sim, ele tá meio sujinho, então não notem aí, né, porque ele não tá totalmente branco, a função trouxe pra lavar, mas, enfim, a minha usabilidade dele, como eu falei, é, de vez em quando eu sim treino com ele, não, não é recomendado pela Fiber, mas eu não vejo problemas e não tive problemas, fica, essa é a minha opinião e minha usabilidade como consumidor. Agora, pra que que ele serve? Pra Fiber, ele é pra recuperação pós-treino, então ele acelera, foi lá, treinou e um condenado, tirou teu tênisinho da academia, tirou tua sapatilha training da Fiber, mano, tu bota ele pra ir pra casa, recuperação, ou pra usar no dia a dia também, você vai ver que o negócio vai ser bom. Eu uso também, depois da academia, né, pós-treino, e é muito bom, tem outras cores aí, eu vou mostrar o site depois, depois pra vocês, mas o Rafaão tem que dizer que, cara, é muito bom, é muito bom, eu não uso outra coisa além do tênis fly recover, tá ligado? Então, fica a dica pra vocês, um ano de uso, como consumidor, eu estou falando não como um parceiro da marca e um influenciador, mas como consumidor, cara, esse produto é sensacional. Então, lembrando, pós-treino, usem o tênis fly recover. Assim, ó, tem cupom de desconto? Tem, tá na descrição, é RafaNunes15, mas, mano, eu quero mostrar o produto pra vocês, eu quero falar da minha experiência, Então, vou pro outro já, que é sapatilha training. Eu tenho duas versões da sapatilha, essa aqui foi a primeira que eu recebi, que é o modelo azul, eu quero o modelo todo preto, flyber, mas esse modelinho aqui, ó, é o azul, tem várias cores também, tá, gente? Esse aqui tá aqui, porque eu estou usando o outro, que é o todo cinza que eu recebi, mas, cara, ó, pra vocês verem, isso aqui já é pra treinar, tá, gente? Pra treinar, pra te dar sustentabilidade ali, ó, firmeza na hora de executar os movimentos, vou mostrar a caixinha pra vocês, eu guardo as caixinhas também pra guardar eles, ó, sapatilha training, eleve o nível do seu treino. Esse aqui, sim, é pra treinar, mano, tá aí, ó, pra vocês verem, ó, estrutura superior, tecido 3D Knight, se adapta ao seu pé, uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês, essa parte aqui, cara, fica perfeita, mano, perfeita no pé, Então, realmente dá uma estabilidade, porque ela fica, assim, ó, não tem nem o que dizer, mano, mas voltando aqui, ó, que eu tava mostrando pra vocês, ó, super flexível, fio de pet sustentável, fácil lavagem, sim, já lavei até na máquina, mano, tá pra lavar na máquina. Enfim, ó, tá ali, ó, fácil lavagem, resistente a perfuros, solado, antiderrapante e tecido transpirável, cara, corridas, trilhas, pilates, yoga, academia, beach tênis e pesca, e ainda, mano, negócio sustentável, beleza? Tá ali, ó, sapatilha train, minha usabilidade com ele agora, né, eu falei o que ela faz, cara, isso aqui, eu gosto de usar muito no leg day, mano, dia de perna, este negócio aqui te dá uma sustentabilidade, ou quando, obviamente, você vai precisar fazer alguma força, né, superiores também é muito bom, realmente, cara, isso aqui no piso, velho, isso aqui agarra de um jeito antiderrapante, sem contar que o Rafão gosta, eu tenho uma mini, mini mochilinha pra levar pra academia, cara, isso aqui cabe em qualquer lugar, tá ligado? Olha isso, mano, pô, na moral, não tem, ah, espaço, a mesma coisa do Fly, mano, mas isso aqui, ó, pelo amor de Deus, mano, tu botou numa sacolinha aqui, ó, já era, mano, leva pra academia com a garrafinha e GG Easy, então, minha usabilidade, cara, amo fazer leg day, dia de leg day com isso aqui, ontem, inclusive, foi, e eu usei ela, muito bom, assim, dá uma, uma firmeza, ele realmente, ele agarra no teu pé, adapta, isso aqui, não desgastou até agora, mano, ó, ó, isso aqui não desgasta, tanto no Fly, quanto na sapatilha que o Rafão tá usando, né, então, o tênis Fly, Rafão tem três modelos, três modelos, esse aqui, que é o preto com os detalhes vermelhos, o Rafão tem o todo preto, que é uma lindeza do céu, e eu tenho esse aqui, né, que eu mostrei pra vocês, que é o modelo azul, azul escuro, assim, ó, um detalhezinho preto, que é maravilhoso, ah, uma coisa também que o Rafão não falou, é que vem com palmilha, mas o Rafão não usa com palmilha, não gosto, gosto de, literalmente, usar com os pés livres, mano, um negócio assim, ó, porque dá pra usar, né, mano, se esporte se quer usar com palmilha ou sem, eu prefiro sem, prefiro sem, é, tem que ser até pra respirar mais o pezinho também, né, deixar aquela coisa gostosa, mas, voltando pra sapatilha, cara, treinou com a sapatilha, vai lá, tira, mete o, aqui, ó, Fly Recover pra recuperação do teu pé, eu, como falei, como consumidor, tô dizendo isso não como influenciador, mas, cara, os dois são simplesmente sensacional pra quem faz academia, sai lá, pós-treino, mete o Fly Recover, tá treinando, mano, Rafão, mano, leg day, tá maluco, eu amo isso aqui pro leg day, duas vezes na semana, Rafão, com certeza vai com a sapatilha, mas, dias de superiores, dependendo de onde eu vou estar na minha academia, porque eu não sei como é que é de vocês, mas o piso, enfim, tem uns negócios lá, e eu gosto de usar também pra treinar superior, né, aqui, ó, principalmente peito, pega o peito aqui, ó, bota os pezinhos no chão ali, ó, antiderrapante, e puxa aqui, ó, cê tá maluco pra fazer aqui, ó, é muito bom, mano, desculpa essa cara aqui, não é essa cara que eu faço academia, eu faço cara pior, tá aí, suando aí, mas, enfim, com relação a esses dois, o que o Rafa mais usa, assim, ó, literalmente, há mais tempo, e eu tenho propriedade pra falar pra vocês, Fly Recover e a sapatilha Training, assim, ó, quem faz academia precisa ter, precisa, mano, do fundo do coração, se você pegar a sapatilha uma vez, cê, mano, cê vai querer usar todo dia, quando tiver na academia, beleza? Então, essa é a recomendação do Rafa, também vai ter a recomendação de usar o meu cupomzinho de desconto, RafaNunes15, aparecendo aqui magicamente com o editor, ele tá, ó, provavelmente editando pra ficar mais dinâmico esse vídeo, cortando, botando esse negócio, porque às vezes eu faço um, ah, ah, mas, enfim, né, Então, deixando esta parte aqui, que é muito gostosa, é a parte principal desse vídeo, né, eu queria falar pra vocês, porque é o que o Rafa tem há mais tempo, vamos botar aqui de lado, vou falar agora de outras coisas, principalmente da camiseta Pima da Fimer, que o Rafa tá usando aqui, simplesmente incrível, não tem o que falar, não marca, é um tecido respirável, né, ela possui um toque agradável, evita a formação de bolinhas, mano, já foi lavada várias vezes, não tem bolinha, mano, só você ver aqui, ó, no vídeo, ó, tem um controle térmico, pra dias que tá muito quente, dias que tá muito frio, então você pode tá usando ela aqui, que ela dá aquela regulada gostosa. O melhor de tudo, né, com o Rafa que tá emagrechando e tá, né, tá tentando meter o shape, mano, caimento sem marcar, tá ligado? Não marca todas gordurinhas, não mata as coisas, ela fica direitinha no corpo, então, cara, o Rafa caiu como uma luva, não estou usando tanto tempo, né, até porque é um produto recente da Fiverr, mas já me conquistou também, então fica a dica, cupomzinho RafaNunes15. E pra finalizar, galera, temos um outro produto que o Rafa recebeu, inclusive, é recente, né, usei poucas vezes, mas também é uma coisa muito gostosa, é a meia infra invisível da Fiverr. Ela tem uma tecnologia, então, antibacteriana, 3D Kinect, né, que ela é o fio sustentável que eles dizem, mano, essa partezinha me pegou, mano. Essa partezinha aqui, ó, de trás, pega o calcanhar, nossa, mano, não sei vocês, mas do Rafa pega demais, dependendo do calçado, então, isso aqui foi perfeito, e ela é aquelas invisíveis que não vai aparecer que está usando meia, mano. Então, o RafaN achou perfeito, usei duas ou três vezes, então, não posso dar uma opinião, mas, cara, todas as vezes que eu usei foi perfeito, não tive problemas. Ela possui o punho antideslizante, mano, punhozinho antideslizante, então, é aquela meia que ela não vai subir, não vai descer, tá ligado? O cano da meia não escorrega no seu pé, literalmente. E além também de possuir o controle térmico que o RafaN tanto gosta, né, mano? O RafaN soa bagaraio aqui, mano, absorve suor, transporta a umidade pra fora, mantendo os pés mais sequitos aí, ó. Então, cara, é um produto top, o RafaN não usou muito, mas tá gostando demais, e vai sair review, né, mano? Tem produtos que o RafaN ainda não trouxe um review, como é que o RafaN esquece, né? E outra, eu não entendo como é que... Mano, uma vez que tu comprar algum produto da Fiber, tu vai querer sempre, tá ligado? Então, vou mostrar um pouquinho do site aqui pra vocês, então vem comigo. Bom, pessoal, estamos aqui, eles estão aqui, ó, simplesmente Solar Summer. Pra curtir o verão, né, mano? O verão ainda tá aí. Tênis Fly Recover. Cara, o favorito do RafaN, né? Tanto ele como a sapatilha. Tem produtos que o RafaN ainda não recebeu, por exemplo, essa Fiber Balance. É a mesma tecnologia da Fiber Training, mas essa é a outra modelinho, que é um cano curto. O RafaN ainda não recebeu. Passadeira pra celular, Fiber Bag, tem outras coisas que o RafaN ainda não tem. Tipo, essa aqui eu quero muito. Shoulderzinha Bag, moleque. Você tá maluco pra ficar aqui, ó, no style? Mano, imagina eu com essa camisa Pima. Camiseta Pima. Eu falo camisa, meu Deus do céu. Com a camiseta Pima da Fiber e, obviamente, uma shoulder bagzinha assim, ó. Chinelinho slide, bermudinha. Você tá maluco só no style, moleque. Mano, então, Tênis Fly pós-treino, né, mano? É pós-treino. Então, não esqueçam. E ainda tem os combinhos que você pode fazer, mano. Essa sapatilha aqui, ó, toda preta. Rafão quer muito, moleque. Você tá maluco. Então, ó, fica mais barato se você fizer o kitzão, né? Então, obviamente, fica mais barato ainda se você fizer o kitzão usando o cupom RafaNunis15editor. Bota aí de novo. Porque, mano, pelo amor de Deus, né? Ó, estimulando a microcirculação. É tudo que eu falei, mano. Tudo que o Rafão falou é unissex. Então, ai, mas é feminina, é masculina. Cara, não tem, mano. É pra todas. Cara, a branca também é linda. Essa foi a primeira que eu recebi, né? Primeira versão que eu recebi. Ela é linda. Essa parte do punho ali, né? Do punho não, né? De cima. Cara, ela não esgasta. Tô há um ano usando a minha. E ela tá perfeita. Sério. Eu mostrei pra vocês. Então, não esquece. Me segue no Instagram. ArrobaRafaNunis15sz Que eu, volta e meia, eu tô trazendo stories da Fiber. Stories de outros parceiros também aí. Dessa área. Meio fitness. Meio show de bolas. Já com a sapatilha training. Como eu falei, tem várias cores. Várias opções aí, ó. O Rafão tem esse modelinho aqui que eu ganho. Que eu tô apaixonado por esse modelo aqui, mano. Literalmente dá mais sustentabilidade, ó. Pra vocês verem. Cara, não tem, mano. Lagday é com sapatilha training da Fiber. Não consigo mais fazer sem ela, mano. Não consigo. Não consigo. Além que ela tem toda a tecnologia ali que vocês... É só clicar aqui, mano. Ela tem várias cores. Vários sabores. Eu falo. Vários amores. O Rafão tem essa aqui também. Quero experimentar aqueles outros produtos da Fiber. Fiber também. Mas, enfim. Os principais. Ah, eu não posso deixar a camiseta Pima, né? Que o Rafão, inclusive, tá usando. G, 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 3G, 4G. Tem outras cores que, inclusive, o Rafão quer, hein? Inclusive, o Rafão quer que a azul trazer outra. É. A branquinha. Você tá maluco, mano. A branquinha aqui, ó. Pra mostrar o shape. Você tá maluco. Já mete um 3G aí, pô, Rafão. Gosto de coisa bem larga. Brincadeira. É GG e 3G, hein? Manda nas duas aí. Vai que não é. Mas, voltando aqui. Temos 3 cores atualmente, né, mano? A qualidade dela, como eu falei. Controle térmico. Toque agradável. Resistente ao desbotamento. Evita a formação de bolinhas. Caimento sem marcar. E a durabilidade, né, mano? Você tá maluco. É muito, muito gostoso, mano. A qualidade dela. E é o feito com o algodão Pima, né? O mais nobre do mundo. E, mano, custo-benefício 100%. Lembrando, o pãozinho Rafa Nunes 15 dá mais desconto. Pra finalizar, simplesmente, Rafão recomenda, mano. Então, o vídeo é. Assista antes de comprar o produto da Fiber. Cara, compra. Vai firme. Você não vai se arrepender. Principalmente, tênis fly, recover, a sapatilha training, que é pra treinar. Pós-treino. Então, faz aquele kitzão. Quer investir mais depois? Cara, pega uma camisa Pima. Aproveita. Pega a meiazinha Info Invisível. Cara, só sucesso. Quer comprar algum produto? Use o cupomzinho Rafa Nunes 15. Garante que... Já diz aí. Todo o site da Fiber com descontão. Links estão na descrição. Então, valeu. Falou e fui.